Olá, internautas! Hoje, quinta-feira, dia 23 de fevereiro, está no ar a primeira edição do Clica Notícias. O Diário Oficial do DF trouxe na última terça-feira uma lei que obriga academias e centros esportivos da capital federal a fixar a avisos informando sobre as consequências do uso de esteroides e anabolizantes. Caso os estabelecimentos descumpram a norma, será dada a advertência e, em caso de reincidência, pode ser aplicada uma multa de até R$ 600. Segundo o texto, os valores arrecadados serão encaminhados para o Fundo de Saúde do DF. A nova regra ainda vigou em 60 dias, prazo para que as academias se adequem. Presidente do TJDF, desembargador Otávio Augusto Barbosa, lançou a pedra fundamental para a construção do Fórum de Itapuã. O novo prédio de justiça será construído em uma área de 6.856 metros quadrados, para atender a uma população estimada em 46 mil habitantes. A morte do adolescente Marcelo Dino, de apenas 13 anos, e do secretário de Recursos Humanos do Ministério de Planejamento do Vanier Paiva, os dois casos por supostas negligências no atendimento na rede particular de saúde, levantaram o debate sobre os mecanismos de regulação do sistema de saúde particular no DF. Depois de afirmar que faltam órgãos reguladores, a Agência Nacional de Saúde Suplementar disse que tem intenção de montar um grupo de estúdio com o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para repensar o sistema de urgência e emergência particulares. Estaremos de volta mais tarde com a segunda edição do Clica Notícias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto